Toda empresa de táxi coleta grandes quantidades de informações sobre seus clientes, seus motoristas e seu tipo de negócio. Mas coletar esses dados é uma coisa. Saber o que fazer com ela é outra. Relatórios básicos usando ferramentas como o Excel podem ajudá-lo, mas se o foco é sobre o que aconteceu no passado, é como olhar no espelho retrovisor. Imagine uma máquina de raio-x mostrando o que realmente está acontecendo agora, usando seus dados para fornecer inteligência sobre sua empresa, 24 horas por dia, em tempo real. Quando você está gerindo uma empresa de táxi, você está dependente de tantas outras pessoas para oferecer um ótimo serviço. Pessoal administrativo, motoristas na rua, pessoal operacional adicional. Como você sabe o que está funcionando bem? Quem está realmente trabalhando duro? E o mais importante, o que de fato não está funcionando? De maneira fácil e eficiente, descobrir oportunidades para melhorar o seu negócio com precisão. Visualizar o que está indo bem e onde há espaço para melhorias. Por exemplo, otimização do serviço do motorista. Quem são os seus cinco principais motoristas? Quem constantemente dispõe de um excelente serviço? Quem é o que mais se recusa a receber corridas ou simplesmente se atrasa para chegar à sua origem? Entenda os sinais que sugerem a insatisfação do motorista. Eles estão prestes a deixar sua empresa de táxi? Ajude esses motoristas a aumentar seus ganhos, mostrando exatamente quando e onde a demanda supera a oferta, ou quais são as áreas que possuem o maior volume de corridas. Tire proveito da inteligência do seu negócio para ampliar seus recursos limitados, gastando apenas em campanhas de marketing que vão gerar mais corridas. Qual é a lista dos clientes que deixaram de utilizar o serviço no último mês? Sem problemas, envie uma mensagem de texto com um código promocional e tenha eles de volta. Identificar qual cliente ou conta corporativa que está utilizando cada vez menos o serviço de táxi de sua empresa. São esses que devem ser contatados hoje. Encontre clientes com mais de seis meses, que utilizam o seu serviço de táxi mais de uma vez por dia, cinco dias por semana, em uma região específica e que ainda não baixaram seu aplicativo de passageiros. Você tem isso? Pare de olhar pelo retrovisor. Assuma o controle e comece a influenciar diretamente no que está prestes a acontecer com o seu negócio. Você pode tomar decisões hoje e ver os resultados imediatamente. A AutoCAD Análises irá ajudá-lo a aumentar as receitas da empresa, gerando lucros, aumentando a performance de seus motoristas, gerando ganhos aos motoristas, fidelizando clientes e ajudá-los a crescer. Inteligência de negócios significa clientes satisfeitos. Motoristas satisfeitos. Gestor satisfeito. Análise da AutoCAD. Ferramentas de negócios inteligentes para sua rentabilidade.